Seja bem-vindos a mais uma parte do TKP do Sigvold aqui no canal do Zang Então na última parte a gente enfrentou aqui o exército Sartorael aqui no vórtice, né? E agora só falta a gente destruir aqui mesmo essa facção aqui de Harganeth E pegar o santuário de Kayne, né? Que não é pra ninguém ficar com ela, essa cidade aí Então a gente vai lá destruir essa facção Não vou ter claro a guerra ainda porque não tem um caso pra atacar eles Então só chega aqui perto Peraí que não é a Moira que tá aqui pra gente ganhar o atributo dela, né? Mais de boa Que eu acho que ela sofreu confederação Aí ela passou pra Nagarond e aí outro senhor que assume No caso Tá, ataca essa galera aqui Não sei se eles recuaram, mas ataca aí Tá, eles não tinham recuado, mas agora recuaram E eu ainda tenho alcance pra atacar eles, então ataca de novo E aí eu vou dar a volta com o Harganer, como eu disse, pra atacar os Elves da Floresta ali, né? Que a gente começou a atacar Que vão precisar de mais ajuda se a gente quiser bater neles de uma maneira mais tranquila Tá, próximo level é esse cara que pega a Mantícora Por enquanto vamos colocar aqui a transmutação final O Mago desencadeia uma sarevada de energia de magia, transmutando seus inimigos em estátuas douradas e inanimadas Esse aqui eu também não tinha lido, né? As armas do inimigo se tornam pesadas, exageitadas, quase impossíveis de punhar em batalha Joruhu E aí a gente ataca junto Se eu sair aqui do Carvalho dos Tempos eles vão querer atacar Então eu vou ter que esperar E, para minha surpresa, adivinha só quem ligou a música agora? Exatamente, o vizinho, gente Aqui não pode faltar, né? O dia que eu conseguir gravar em paz vai ter alguma coisa errada nesse canal Porque, olha... É complicado, viu? Tem dia que o meu estresse, na hora que eu tô começando a gravar, tá no ápice de tanta coisa que já aconteceu antes E a gente tem que ficar aguentando pra conseguir gravar Mas, enfim, né? Acho que é possível, mas não tem mais nada que eu quero construir aqui Talvez só os santuários mesmo Então eu vou pegar esse aqui de corno só pra ganhar o movimento de campanha dele Que é muito bom Por esse motivo Quem mais? Esquise de mexer Tal sim, você estava indo Você pode vir pra Karakiazor aqui Sem problemas E a gente vai recrutar aí uma galera de Nurgle pra você já Deixa eu ver o que eu posso recrutar Tira uma só pra eu ver a galera colorida, né? Fica mais fácil Tá, tem uns escolhidos de alabardas aqui Do Nurgle Que eu posso pegar só um, no caso, né? E tem esse aqui Os campeões da praga Que demoram três turnos Então faz o seguinte Tira esse aqui Pega um desse Tira dois desse Pega dois desse E aqui Pega um guerreiro do caos de arma grande A gente vai esperar ele terminar de recrutar essa galera Aí o deserto dele já vai ficar mais fortinho Eu até poderia, na verdade, pegar mais desse aqui, né? Tipo, tirar esse Tira esse Pega mais dois desse Aí fica com quatro campeões de Nurgle Aí tem que botar umas crias do caos no exército agora Que, no caso, constrói com Esse daqui Dos magos Abjetos também É bem temática de Nurgle Enfim, eu quero fazer um exército bem tematizado Nurgle é meu Deus preferido Bom, lembrando que você não precisa esperar terminar o vídeo já Pra deixar seu like aí no vídeo, né? Se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito por algum motivo E eu percebi que teve uma galera que sumiu do canal Sumiu, sumiu, sumiu Galera que era extremamente ativa Sumiu do canal Então, não sei o que aconteceu com essas pessoas Comentavam direto aqui nos vídeos Nas lives também Mas essa galera sumiu Mas eu entendo Tem hora que a pessoa cansa do canal mesmo E mesmo porque meu conteúdo Ele Praticamente não muda, né? E isso é meio ruim às vezes Tipo Às vezes é bom pra galera que gosta Mas tem gente que enjoa E acaba indo pro outro canal Porque Ah, esse cara só posta esse jogo, por exemplo Mesmo, como eu já disse Postando vários outros jogos que estão aí no canal Então, caso você ainda não esteja visto Tem diversas playlists de outros jogos Tem aí Age of Mythology que eu zerei Tem Starcraft Então tem muito jogo aí que eu já joguei no canal, gente Não é só Total Warhammer Então se você me conhece só por Total Warhammer Dá uma chance pros outros vídeos Que eu acho que você vai gostar Então Seria muito interessante Porque senão vocês vão falar algum dia aí, sei lá Ah, ele só posta Warhammer Cansei esse canal Canal chato Chega E é legal vocês verem que tem outros jogos Além de Warhammer, né? Embora seja meu preferido de gravar Eu já faço esse conteúdo há dois anos, praticamente E Mesmo sendo senhores diferentes Campanhas diferentes Eu tento diferenciar uma campanha da outra O máximo possível No quesito de Deixa eu esperar o caminhão passar Eu tento diferenciar uma campanha da outra O máximo possível No quesito de gameplay No quesito de mods Nos senhores, né? Sistemáticas de exército Eu sempre tento montar um exército diferente Algum senhor com uma Matemática aí, sei lá, única Algum título único que eu dou pra ele Pra ficar diferente das outras campanhas Pra tentar dar mais uma revitalizada no jogo, né? Porque eu sei que o jogo Se você jogar por muito tempo Ele fica repetitivo Tipo, eu tenho duas mil horas de jogo E adoro ainda ficar jogando Não tem problema nenhum com isso Mas eu me importo com vocês que assistem Principalmente, né? Porque afinal É legal fazer o vídeo pra alguém E não Pra pouco Tipo, quase ninguém que gosta do conteúdo, né? Então se vocês enjoarem de Warhammer um dia E quiser dizer Ah, Zang, para de gravar Warhammer Vai gravar outro jogo aí Sei lá Vai gravar Skyrim Tipo, começa a postar Skyrim Que eu tava dizendo Skyrim Live, no caso, né? Só que Skyrim é um jogo gigantesco Pra ficar postando cortado no YouTube, né? Então se eu fosse postar cortado Seria literalmente só a main quest Que são poucas missões Senão ia ficar infinito os vídeos de Skyrim Acho que vocês não iam gostar Mas sei lá Se vocês já falam assim Ah, eu te... Sei lá o que eu tô falando também Tô fazendo um discurso aqui Mas enfim Se você cansou de Warhammer Fala Ah, Zang, cansei de Warhammer, velho Desculpa, mas cansei Eu não consigo assistir mais vídeos de Warhammer Ou fala Ah, não consigo mais assistir seu canal Sei lá, velho Se vocês souberem o motivo de alguém Que parou de assistir meu canal Eu gostaria de saber também Que é importante pra eu tentar melhorar, né, gente? Sozinho é... É difícil montar aqui A comunidade do canal Por isso que É muito importante ouvir a opinião de vocês E lembrando também Que eu queria muito que vocês me ajudassem A selecionar os melhores momentos Porque Mesmo eu estando perto Do especial de 700 ainda É bom já estar preparado Pra quando eu chegar perto Eu não ter que atrasar o vídeo do especial Porque eu ainda não selecionei Clipe suficiente Pra ficar um vídeo grande, né? Só fechar a janela Por causa do vizinho, gente Que ninguém merece, né? O chato Tonildo do meu vizinho Vou botar ele pra gravar aqui um dia Acho que ele vai dar bastante views pra vocês Com as músicas fenomenais que ele toca Carcaçona foi destruída Esse exército aqui ele tá machucado Então não vamos nem precisar lutar contra ele Não conseguiu construir nada no santuário Nada, nada, nada Só atrasou meu andar até outro continente Eu vou pegar o santuário dessa vez Pra construir uma proteção pra ele aqui Porque senão eu vou ficar tentando tomar Vai ser um saco Melhor isso aqui também E o Sartorel realmente não liberou, né? Acho que ele só libera quando você tá jogando com O Arkion Talvez Melhor isso daqui Aqui a situação Se ela tivesse emboscada Eu até tentaria emboscar um dos elfos aqui Mas não tem, né? Minha situação fica meio difícil Um Orcs Vem pra cá Vocês Vem pra cá Skulls for the Skulltron Quanto esquecimento eu preciso? Seis? Eita, pra eu Tá faltando dois turnos aí Eu não posso pegando nenhum monstro ainda Ah, eu posso pegar os cães de veneno Os cães de veneno seriam a cavalaria de Nurgle No caso Faria sentido Vou pegar um aqui Que é o que eu tenho de slot pra recrutar Depois eu pego mais um No lugar do outro salteador Tá aqui mais falta Ragnar já de mexer, né? Talcim tá recrutando Azurok tá recrutando Jorhu Fica aqui atacando as unidades da guarnição Coloca Lâmina mortal Uh, freaks Se puder Vem aqui O que mais eu posso mandar desse aqui? Bom, vocês aqui Taca num Na verdade, taca esse cara aqui Vou ter que pegar um dinheiro pra esses Aisling aí Que eles estão com o Outdorf Cadê eles? Parece como se tu queria alguma coisa de útil ali, né? Senão eles vão ficar com cidade pra nada Quem mais? Meus assalos que tem bastante cidade aí Norsk tá com 10 Vamos dar um dinheiro pra eles Mesmo o Ulfric também não tá fazendo quase nada Pronto Agora tá bom Acredito eu tô com quase nada 30 mil quase nada, né? Aí, olha o tanto de coisa que ele construiu agora Agora tá tranquilo aqui Dá pra ele montar um exército interessante Vamo lá, velho Barsonlin, eu acredito em você, mano Vou até mandar você vir brigar aqui com o Durto também Chega aí Todo mundo contra o Durto Montinho nele Se tivesse enfrentamento global Já pensou no carro Seria bom demais Extremamente roubado Porém muito bom Não tô jogando com ele Se quer que alguma hora Vai querer vir aqui brigar comigo E o Ulfric só tá muito machucado Seria a hora perfeita de atacar Se eu tivesse exército Vai faltar ainda pegar o portão de Lothar Pra eles morrerem de vez Vou ter que descer com o Sigvald Pegar o portão E zarpar pra Nagarold Que eu já enrolei muito Pra ir pra lá Se eu já tivesse conseguido Transformar aqui Esquegro em vassalos Seria muito bom Mas Previsos acontece Não dá pra acontecer Tudo do jeito que a gente planeja Assim é a vida E Guilherme E Guilherme E Guilherme E Guilherme Descendo aí Com o exército cheio Acho que dá até pra bater Nessa galera aqui Será que eu quero? Bom Tem bastante arqueiro Ah vou lutar Vai Vamos lá Ok Começamos com 30 Aventos de magia Tá ótimo Nem sei se eu vou conseguir Ganhar essa aqui mesmo Sei que eu vou tomar Muita flecha Então Vamos colocar a galera Aqui na frente A gente não tem condições De ficar esperando eles Virem pra cima da gente Com o tanto de arqueiro Que eles tem Porque eles vão parar E começar a atirar na gente Então Vocês que aqui Vou pegar os arqueiros Que estão aqui Os cães aqui também Os trolls Com o gigante Aqui Saber que o gigante Pode ficar aqui no meio O feiticeiro aqui no meio Começa Pausa Todos vocês Vão pra cima Cavalaria aqui Vão pra cima também O general deles Parece que tá num Pegasus E flanquear aqui Os arqueiros dele Porque os cachorros Sozinhos Vão conseguir fazer nada E os salteadores Também não são uma maravilha De atacar corpo a corpo Então O general deles Decidiu vir brigar com a gente Com o gigante Então Seu pedido é uma ordem Perseguem Perseguem aqui Essa galera Vem pra cá Vocês Vem pegar aqui As outras unidades Cachorro Deixa que a infantaria Cuida disso aí A general já pediu Arrego Passa reta aqui Tanto de arqueiro Que essa galera tem Mas você tá maluco Tá aqui já apareceu Aqui já apareceu a caveira Aqui também Próximo Acho que dá pra dar um slow Pra gente dar um zoom Porque batalha com muito arqueiro Só que slumou Acho que pra gente dar uma olhada Cavalaria ali atrás Cuidando de todo mundo Os cães aqui botando Mais um grupo de arqueiros Pra correr Só isso aqui Assim que você descer com o arqueiro Você não pode deixar eles atirar Se eles atirar O inimigo tem vantagem Então vocês Podem vir aqui Funkear essa galera Aqui por trás Esses daqui Estão sofrendo Pros trolls Tem muito troll aqui também Pegou um aqui Eita caraca Tem magia Ainda não O general deles Tá perdidaço Os cães Vem pra cá Já apareceu aí A caveirinha Ignora Todo mundo querendo fugir Dar um incentivo Pra eles fugirem Pode ignorar Essa fantaria Mais uma vez Tirar a armadura Aqui do cara Soteadores Vamos dar uma força Ali É só certificar De perseguir Os Os arqueiros O resto Tá tranquilo A janela deles Continua querendo lutar Aqui Tomou só uma Pra deixar de ser besta Beleza Eu vou perseguir Uma galera Aqui Senão Eles vão querer Atacar de novo Tá Vocês estão Perseguindo Aqui Persegue Essa galera Que está mais longe Também Porque eles São arqueiros Aqui tem Nove Talvez Tenha sumido Grupo Aqui tem Quatro Que já Sumiu Vem pegar Essas besteiras Aqui Estão mega longe Por que vocês Param de perseguir Tegolza Eu mandei vocês Perseguirem Pegue essa galera Aqui Que está mais Mais perto De fugir Acho que meus cachorros Não vão alcançar Aquele grupo Ali Pegue essa Regimento Renovado Aqui De pikeman Esse aqui Já era Esse aqui Também Está com dez Ainda Nove Esse aqui Já era Vou pegar Esses besteiras Aqui Do meio Agora A galera Lá Longe Mas Eu não vou Alcançar Nem ferrando Então Deixa quieto Esses aqui Também Fugiram Mas Dá para acertar Uma magia Só machucar Não dá dano E pronto Não deu muito certo Para vocês Não só teria Fazer essa estratégia De só arqueira Mas tudo bem Continue tentando Agora corre Porque meus vassados Vão querer Te caçar Como esses Evas da floresta São tão inúteis Assim Eles ficam parados Na cidade Eles já podiam Me matar Se eles quisessem Eu estou Aqui De boa Nossa Os subordinados Ainda estão vivos Acho que eles estão Indo para cima dos anões Já que o Belegar Confederou Nossa Sério Que Esse exército Ganha Desse exército Aqui Sério Que eu vou ter Que lutar Essa batalha Sério Sério Mesmo Vamos lá Caraca Que chato Nildo Provavelmente Vou cortar Essa batalha Ok Vamos aqui Matar os prisioneiros O exército inteiro Morreu Assim que é bom Assim eles não enchem Meu saco Vamos lá Agora ver meus vassalos A única parte ruim De ser inimigo De todo mundo É que Se tem tanta batalha Às vezes Que dá para fazer Dois turnos Por vídeo Aí é difícil E não são nem batalhas Que Tipo Avança Minha campanha Só atrasa Ok Bandeira da velocidade Não importa o clima Bandeira da velocidade Sempre abana Como se estivesse Numa ventania Aqueles que a seguem Atravessam as intempéries Num ritmo bem maior Aqui a gente vai botar Guarnição Como sempre Renda Para ninguém Vem pegar Isso aqui de volta Lothurn foi destruída Tecnologia pesquisada Máquinas de destruição Em massa Criaturas e máquinas Poderosas Ficam ainda melhores Comandadas pelos deuses Do escuro Munição mais 15% Para unidades de canhão Dos infernos Força da arma Mais 10% Para unidades de carruagens Redução Tempo de carga Para o canhão Dos infernos Custo de recrutamento Reduzido para as carruagens De canhão Autoritário Eu sou a lei Passou vários turnos Em um povoado Com baixa ordem pública A ordem pública Mais 3 Tá Aqui agora Eu vou ter que subir Até aqui Para transformar Essa facção Que vassalo Só que Até eu chegar lá Vai demorar muito De barco Então Eu vou começar A atacar Nas facções Aqui embaixo Mesmo Primeiramente Vamos Normal Aqui Sem sem marcha Porque eu não sei Se tem algum Daqueles exércitos Aqui de horda Que vão ficar Patrulhando o mar Seria chato Ter que lutar Com um deles Tá Como não tem nada A gente Segue o caminho A galera Retorcida Aqui deve ter Skaven Sempre tem Joruhu Ataca o guarnição Aí Conseguiu Muito bem Chegar aqui Pertinho O exército Do Ragnar Eu não estou muito Preocupado De andar aqui Não É que os outros São mais fracos A do Ragnar É sinistro Vai tacar fogo A nossa floresta inteira Aí Vamos colocar Isso aqui Que melhora Os gigantes Mantícoras O dragão Acho que É válido Aqui Falta Um turno Para suas unidades Vamos tirar Esse malandro Aqui Pega mais um cão É bom É amorfano Você até alcança Para ajudar Ali na batalha Depois Se eu precisar Você está perto Suficiente Para Para ser atacado Na cidade Aparentemente sim Então Vou dar um passo Para trás Porque você está Dentro da aura Da cidade deles Isso não é o que eu quero Quem mais falta Tal sim Não Azrok Vou começar A subir você Aqui Para a gente Para Skag Porque dá mais que na hora De a gente Punir O carinha Ele teve a ousadia De derrotar O indefectível E eu tive a burrice De atacar Com aquele exército Horrível Mas enfim Cada um Com seus erros Acho que já foi Todo mundo Dá para apontar Até outro exército Para ficar Acumulando Crescimento Eu acho que seria Realmente bom Para eu mandar Para atacar Lá na garonde É que eu estou Com três erros Aqui Eu fico com três No novo mundo Fica tudo certo Então vamos botar aqui Quem vai ser o da vez Agora Morte Fogo Metal Sombras Sombras É interessante Pestilência Infernal Fogo Eu já tenho Azrok Coloca Aquele momento Que a dúvida Cruel bate De quem você Recruta Realmente Não sei Você parece Tem umas magias Interessantes Coração de tempestade Aqui Dá uma olhada Nele Afinal Como eu disse Para vocês Eu adoro Relâmpago E talvez Eu vou tirar Esse mod Da coletânea Então Aproveitar Enquanto eu tenho Tá Ele é beneficiado De escolhidas Do caos Interessante Achei que você Tinha magias Que não fosse do fogo Mas ok Parece que o caos Adora o fogo Coloca a espada Aqui Mas ele começa Com uma magia Ali que não é Fogo Então Já tem uma diferença Vamos passar o turno Noctilio Está perdendo As cidades dele Aqui do vórtice Tileia foi destruída Sem eu precisar Ter feito nada Muito bem Acho que os anões Que destruíram Sei lá Não Não estava no turno Dos anões Acho que foi Esperada de Sartosa Mesmo E o vassalo Perdendo exército E o outro vassalo Bater em um exército Acho muito estranho Como os orcos Conseguem expulsar Os anões Da capital deles Mas não conseguem Destruir ele depois Descobem 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 Vamos acelerar aqui os meus alçados Vamos acelerar aqui os meus alçados Nos vassalos chegou perto aqui, mas acho que não vai alcançar para atacar com reforço Infelizmente Rebeliões de cada dia Não pode ter um turno meu sem rebelião, senão está errado Vamos desembarcar aí, Sigvald, que você já tem alcance Finalmente, chegamos em Nagarond Demorou, mas agora a gente vai cortar a chapinha dos Elfos Negros Só pode haver uma chapinha nessa região E o nome dele é Sigvald, a loura poderosa Joruhu, vamos atacar a guarnição aí de novo Você conseguiu clicar na cidade, né, porque está difícil Muito bem, meu querido Pena que você ainda não deu sucesso crítico, né Porque aí você já teria perdido seu nome Faz o cerco aqui no palácio Agora, parece que não precisar lutar essa batalha chatonilda contra a garota floresta E a Mofa não chega mais Provavelmente eles vão pegar o Carvalho dos Tempos Por que eu estou tomando atrição aqui mesmo? A causa das brigas entre exércitos Se bem que... Quão machucado está a guarnição deles Não muito Ah, vou lutar, mas vamos lá brincar com Durrto e com a Dricha Porque se eu trazer um outro exército aqui vai ficar dando briga interior, isso é um saco Ok, começamos com 30 eventos de magia Tem um exército que vai nascer aqui atrás, eu acredito que seja do Durrto Então a gente vai ficar aqui esperando para receber ele Como ele só tem fantaria Vou colocar minhas fantarias aqui esperando Minhas guardas infernais aqui São só Dríades, não são nada demais É só árvore para os nossos machados flamejantes Basicamente esse é o pensamento Na verdade vocês eu vou guardar para bater no Durrto Vocês são tipo meus matadores, então Nossa, se meu mouse clicar seria tão bom, sabe Meu mouse que fica falhando, seria tão bom Quem sabe um dia eu consegui colocar ele né E ele não clica Tá, espera aqui os canhões para vocês acertarem lá a galerinha Os aniquiladores espera aqui na frente Trolls de lava para queimar as árvores vão ficar aqui Vocês aqui, um dos matadores de cada lado para pegar aqui o Durrto Que vai aparecer né Colosso também pode ficar aqui no meio Quem falta? Nosso feiticeiro aqui Tá ok, começa, pausa vocês Fica aqui Vocês todos tirando O meu mouse Hoje eu decidi falhar mais que sempre Lá vem o Durrto Vamos dar ele Durrto Calma lá Calma lá Vocês vêm para cá Vocês vêm aqui Vocês vêm aqui Rebanho da perdição vai machucar a gente Vocês aqui Colosso, pode vir brincar com o Durrto É uma ameaça intensa para você, mas vai lá Tá, vocês aparentemente conseguem brigar com ele, então vai lá Vamos lá Vocês tem 400 de dano a arma, não é 58 Eu confundi Vamos lá Durrto Clica duas vezes Aeee Caramba Tá difícil esse mouse Agora vamos mandar aqui uma cachorrada Não são os cachorros do Orion, mas Não serviam nem o propósito Vão ser a arma Vá lá 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 Eita Pelo De onde veio isso? Deixe acabar o selvagem do exército também E eu não vi Ae, por favor, clica duas vezes quando eu peço Turtur, te ligam Vamos dar uma bafurada aqui Vlau Tem arqueiros aqui, pega os arqueiros, pega os arqueiros Cadê? A gente tá chegando perto aqui Achei que ia dar tempo de eu bater em todo mundo antes deles chegarem aqui perto Mano, pera, meu mouse não tá clicando, cara, que ódio, mano Clica, ae, ô, mano, tem que implorar, mano Ae, ataca aqui Quem eu posso pegar pra vir ajudar aqui? Vem essa guarda infernal É, traz um grupo de trolls aí Daqui eu vou poder tirar só um orc Porque os outros entrarem em berserk aqui E magia Se ele tá falhando real, mano Jogos cachorro aqui Ae Vamos trazer o Ragnar aqui Pra bater lá na Dritsch Explode os arboros aí, meu querido Vai, vai, tira na cara deles Tira na cara, tira na cara E o Durto não morre 57 pessoas batendo no Durto E não morre Mais uma magia em ar aqui nessas Dríades Que lutam bravamente como verdadeiros quebra-ferros Tem que explodir essa almobinha árvore aqui, gente Faz favor pra mim Durto, morre, meu filho Chega, acabou Muita gente, o que não deveria estar brigando com ele Vem aqui, orcs Eu jurava que ia dar tempo de eu bater na Dríade e voltar aqui e bater nesse exército Caramba, mas Dríade lá não morre não, velho GG Durto Mano, tenta voltar os canhões aqui porque esse é o meu avô não tá deixando a gente atirar, velho Aniquiladores também, se vocês conseguirem voltar seria ótimo Colosso, eu sei que tá fazendo nada aí, que o Durto não tá morrendo pra você Vem aqui ajudar Durto tá morrendo agora, finalmente Vamos ali ajudar Tá, mira aqui nessa galera aqui Essa galera aqui Essa galera aqui Vamos lá, mirem o que vocês conseguem aí, mano Tem um caiu meu que tá preso ali ainda Vamos dar Durto morreu Demorou, mas morreu Pousa aqui, meu querido Eu queria te batendo, você fica olhando, velho Eu odeio enfrentar anões do caos, mais que tudo neste mundo Vem pegar esse homem árvore aqui O importante é sobreviver a unidade pra gente continuar lutando, né Explode esses árvore aqui com dois de vida que não foge, velho Explode a cara deles, olha lá Tem minha permissão Sai, inferno Aê Canhões, temos orqueiros aqui ainda Ragnar Pega esse guarda-caminhos aqui Acabou Acabou Eu perdi gente pra caramba, mas acabou Ai, como eu adoro exército do Ragnar, velho É que eu odeio enfrentar elfos, mas eu adoro exército do Ragnar Tem que ficar muito feliz, velho Tem que ficar muito feliz mesmo Por favor, eu quero ver elfos explodindo aqui, por favor, por favor Quero ver elfos explodindo aqui, olha Esses aqui, por favor Ai eu encerro a batalha, vai, eu nunca te pedi nada Vai, canhão, tira aqui, velho Canhão Você tem alcance ainda, né Aê Agora tem Poooooo Mais um, mais um, mais um Aê Isso que eu quero ver Elfos explodindo Veja a hora de tacar fogo nessa floresta inteira Isso não é uma coisa que eu falaria no mundo real Só pra deixar claro ainda Porque o Youtube é um lugar muito sensível Você fala uma coisa e ele não entende nenhum contexto Ok, só perdi uns Zealot Berserkers aqui Mas tudo bem A gente recrutou ele rapidinho Vamos aqui ocupar Pra recrutar essa galera que a gente perdeu Não conseguiu matar o exército inteiro do Durk Tá ao lado de fora Mas ele vai se matar na nossa cidade aí agora Cirurgião de árvores Até mesmo a árvore mais grandiosa da floresta Pode ser derrubada Desde que o machado seja grande o bastante para isso Derrotou o Durk Possibilita ataques de fogo Lutar contra a árvores da floresta Matador da sabedoria Quem irá salvar Coedio agora? Na verdade ou Eu não lembro que é ou Ou acho que é visão, né Ou Matador da visão, não sei Chances de sucesso de emboscada Mais 20% Chances de interceptar um exército usando o subterrâneo Mais 10% Muito bem Amuleto da sorte Dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte Enganam o destino Pelo menos temporariamente Resto já ali Nosso mago agora Acho que finalmente consegue ir para a matícola Não, ainda não subi de level Então coloca aqui para você Ragnar Aqui, que eu acho que é aqui que está beneficiando os anões do caos Recruta aqui que demora só um turno essa galera Se eles abandonarem a cidade para atacar o palácio das águas Se eles abandonarem a cidade para atacar o palácio das águas A gente vai conseguir Atacar alguma das cidades deles sem guarnição nenhuma Então isso é muito bom Tem um exército de turgovan que fugiu aqui Provavelmente vou tentar atacar uma das minhas cidades que tem guarnição Então não vai fazer nada O que mais falta? Mexer É a Malfa Eu acho que vou te mexer só no próximo turno Que aí vocês vão atacar em conjunto o turgovan aqui A gente já destrói eles E vai sobrar só essa Idrioth aqui E aí eu vou tirar essa dor de cabeça dos elfos da minha cabeça Dor de cabeça dos elfos da minha cabeça Excelente frase Bom, como o Ragnar está ajudando ali Eu vou ter que usar aqui o Talcim para atacar os orques selvagens Eu só estou fazendo um cerco de um lado ali Então eu vou para o outro aqui Como a gente tinha visto Bom, eu acho que eu quero trocar algumas dessas unidades aqui por Guerreiros do Caos Então eu vou tirar pelo menos uns Se bem que esses aqui são escolhidos Então eu tiro 3 desse Escolhidos demoram um turno só? Só Então eu pego aqui 3 desse Tira 2 desse E pega 2 Guerreiros do Caos Por enquanto Estão quase com o crescimento aí para Conseguir pegar as nossas crias do Caos Aqui o Sigurd já mexia Mal falando eu não vou mexer Ragnar já mexi Talcim já Azrok A gente destaca a minha lá do porto Vamos lá Recruta aqui É que são só 2 slots né Para recrutar Para recrutar Quando a A horda está level baixa Porque demora uma vida para montar um exército Bom, passo o turno então Vou ver se nessa parte já consigo eliminar os elfos da floresta ali de vez E já tem o Lorian Que ainda tem aquela facção lá do deserto E aí a gente vai poder andar livremente ali de um lado para o outro das montanhas cinzentas Montanhas cinzentas eu acho Que é o nome E destruir os anões E para ir para a Praga Skaven ali também né Que é importante Esqueci de acelerar aqui né Porque senão demora muito esses anões e orcs aí Muito exército Eu não me importo muito para o que meus vassalos orcs estão fazendo Só os vassalos de Norska Eu cliquei para desacelerar Aí eu desacelerei Aí eu acelerei de novo sem querer E não consegui desacelerar a tempo de Norska Só matar aqui a galera Não perdi ninguém Muito bem E adeus Durto Arguilão já era É Imaginei que eles iam fazer isso A parte boa é que eles não atacaram nesse mesmo turno Então o vassalo pode ser que ataque e salve a gente Senão vou ter que levar a Amalfron lá para cima para a gente conseguir bater nesse exército da Naif Eles poderiam ter atacado e iam ganhar Não sei porque não atacaram né Elf da Floresta é meio doido Uma pena que eu não vou conseguir recuperar meu exército né Porque ele fez cerco ali Aí acaba só me atrapalhando Vamos lá os pedreiros do caos Conto com vocês mano Vocês que podem me ajudar lá Senão vou ter que dar uma improvisada Tem que dar uma volta que a Amalfron ali Tomar uma atrição a toa Vai ser uma droga Cara o que que passa na mente dessa inteligência artificial cara Meu Deus Parece que eu estou jogando tipo na dificuldade estúpido Você vê seu aliado sendo atacado na sua frente Você decide atacar outra cidade Completamente nada a ver Ao invés de ajudar ele velho Meu Deus mano Eu realmente fico impressionado do que que passa na mente dessa máquina velho Caraca mano Por mim eles podiam tirar essa opção de aliado e vassal Porque não faz falta velho Para que aliado? Melhor aqui a cidade Vamos pegar aqui uns salteadores de dano perfurante Vamos colocar você na mantígora finalmente Eu estou tomando atenção aqui Porque aparentemente eles tem o perk lá né Até daria para lutar contra eles Com o que eu tenho aqui Mas é melhor fazer eles correr Já que meu aliado fez o favor de se matar né Deixa eu ver se eu consigo soltar as unidades dele aqui Boa Se for sucesso crítico ia ser top Mas tudo bem Deve para machucar bastante Vamos chegar perto ali Provavelmente eles vão pegar o carvalho dos tempos Mas não tem problema Recupera depois Aí recuaram Agora a gente dá um tempo aí para recuperar o exército E ataca os dois juntos no próximo turno Tal sim Vamos atacar o Piteldorf Ele está bem fraco Pega a cidade aí Guarnição e renda Sempre Se o Mammoth está quase a caminho Coloca Lâmina mortal Na verdade coloca aqui Ambiçoados do caos E parece que você pode melhorar a sua ordem Nível 5 Se bem que não Eu vou juntar para construir o negócio aqui dos magos Para vocês eu já mexi Sigvald Vamos começar a estabelecer nossos postos aí Porque tem scavens aqui né Chega aí Threat E aí? Tudo bem? Já tinha uma facção de elfos negros aqui que dava para liberar Vamos ver se consigo liberar em outra cidade E transformar em vassalo É que eu não tenho certeza se eles são afetados pela Corrupção do caos Eu só lembro que Hagraef é E... É o Cu do Prazer no caso Não sei se tem mais E o Cu do Prazer inclusive é por aqui É a cidade deles É... Ué Onde que é mesmo? Aqui não é, Fortaleza e Cidade Soturna Acho que é aqui Cidade antiga de Kintex Eu acho Tá, não vou melhorar a horda agora Só por essa ousadia eu vou ter que atacar essa galera aí né Alguém que está tendo essa briga... Briga interna aqui eu não vou conseguir recuperar o exército dele né Mas é de boa Vou ter que tirar ele daqui, recuperar o exército e voltar porque senão eu não vou conseguir Que bom que eu tenho 15 vassalos né Eu mandei todos eles virem aqui e todo mundo cagou pra mim né Porque é muito útil essa parada de vassalo Eu também não sei porque que eu faço Prefiro um co-op com 20 pessoas do que ter 15 vassalos que não faz nada Pelo menos dá pra coordenar o ataque Então assim ó, vamos agora todo mundo atacar os elfos da floresta Aqui não, você fala ó gente, vamos todo mundo atacar os elfos da floresta Aí tipo aquele negócio do whatsapp quando você manda mensagem Aí aparece os dois azulzinhos né, que a pessoa visualizou Mas não respondeu Então esses são os vassalos do... Do Warhammer, aliados de qualquer Total War Não fazem nada, 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 nada A gente só joga isso aqui na força do ódio mesmo E pra se divertir mesmo, acho que já foi já Gostava os cara vêm aqui ajudar velho Tem um exército de Diorque cheio ali Norsk com dois exércitos na fronteira, não vem atacar A presa da noite, seria um lobisomem hein É pra pedir paz? Não, obrigado Provincia Disputada Provincia Disputada Idri Eternos Nem sei que província é essa Seria... acho que é o Carvalho dos Tempos É, se pegaram de volta Porque eu não consigo conseguir guarnição Não sei que província 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 Vocês fizeram muita coisa no começo contra o Império, mas agora vocês estão me decepcionando Realmente não consegui recuperar nada, porque tem aqui o fator brigas internas Que é sempre uma maravilha Vamos colocar aqui... Vamos colocar... Não tem reposição Tem mais vida Ragnar, acho que eu vou te tirar daqui pra gente conseguir recuperar o exército aí Vamos vir pra cá, tenta atacar aqui a bigorna, sucesso Ataca aqui você Espera aí, a gente já resolve essa parada Por que eu estou tomando atenção mesmo? Ah, é porque eu perdi até o Loren Só com os canhões do Ragnar já seria uma grande ajuda aqui Aí eu poderia depois tirar ele da província E... Recuperar o exército dele Então vamos vir pra cá Eu perdi 3 unidades do Ragnar, mas não tem problema Vamos ocupar aqui Porque eu não aguento ficar 3 turnos nessa floresta chata Pingente Slanesh Esse pingente foi construído com a própria alma cristalizada do primeiro homem que foi seduzido por Slanesh Esparada grandeza Esparada grandeza é uma arma pomposa com rico pomo Que confere mais força ao portador no calor da batalha Então provavelmente eu vou tomar atenção até acampando aqui Do jeito que funciona a parada Então Tá, deu pra acampar Quanto tempo que eu demoro pra recrutar um Troll desses? Dois turnos? Vamos pegar um desses Cadai agora Fireborn aqui O que eu perdi também? Não sei A dúvida é mais um canhão de magma Aqui eu estou com 4 Guardia Infernal Dois desses, dois desses Ah, foram meus Orques... Escravos De boa Dois turnos a gente recupera o exército inteiro aí Bom, Idrioth morreu Coloca aqui agora... Oxe, ele pode pegar outras bênçãos de outros deuses Que doideira Então acho que eu quero que você pegue a fúria do mastinha aqui Porque é uma das mais fortes Pra você agora Vamos subindo aqui porque nossos aliados não conseguiram destruir DOOM Como eu queria Pega esses daqui pra gente pegar aquele do caos depois Sigvald Vem pra coluna de Hotec aqui Falou Tret, forte abraço hein Realmente, dá pra libertar aqui ó Os coração da forja Tá, por sorte o liberar do... Dos guerreiros do caos funciona como vassalo, pelo menos isso Covarde de corpo e alma Dar meia volta e fugir sob o pretexto de voltar com reforços Ainda sem fugir Para piorar é um feito digno de um covarde de marca maior É... Derrotou o Tret Rabotinho Velocidade mais 12% Liderança mais 4 durante batalhas de interceptação subterrâneas Bom, acho que agora... É, a velocidade dele tá bem alta Espada da disputa Espada da disputa Nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo Pois aqueles que a detêm sempre irão empunhá-la quando os nervos aflorarem Deixa eu ter que pegar aquela área retorcida pra eles É o coração da forja Coração da forja Clareira retorcida E vou dar uma graninha pra eles Nossos mais novos vassalos Infelizmente eu acho que eles não tem bônus de corrupção do caos como eu queria né Mas tudo bem Então 16 mil só pra começar aí Depois a gente dá mais Quem falta? Os orcs Por favor Alguém Algum vassalo aqui sabe ouvir ordens Pode Se mexer e fazer qualquer coisa Que não seja ficar parado olhando e eu atacando a floresta inteira Sozinho Contra 4 facções velho Obrigado Parece que o militar deles tá bem alto ali hein Quer dizer, não é mais por construção Mais infantaria Aqui em cima Construir isso daqui Beleza, falta alguém se mexer aqui ou não? Provavelmente eles vão tentar pegar ali o palácio das águas de volta com esse exército aqui E aquela área do rei talvez eu consiga defender aqui Mas provavelmente eles vão querer atacar também Aguardemos pra ver Tô em terreno perigoso aqui né Posso acabar perdendo um desses meus exércitos aqui a qualquer momento Que eu deveria estar atacando isso aqui com pelo menos sei lá 4 exércitos Pra não ter chance de ser emboscado aqui na floresta Ou ao menos com um exército e com a ajuda dos meus vassalos Mas como eles estão me ignorando completamente Então a gente tem que se virar como pode né Não posso ficar com todos os meus exércitos na mesma região aqui pra destruir a facção Montemos nosso primeiro vassalo aí de Elfos negros Pra começar a invasão de Nagarond Galera só pra lembrar aí pra quem ainda não sabe Eu comentei um tempo atrás que eu vou na BGS no domingo Pra quem não sabe BGS é um evento de games que tem em São Paulo Então eu estarei lá no domingo Em outubro que acontece, acho que na primeira semana de outubro Então caso você queira me encontrar por lá eu estarei por lá Então a gente combina no Discord Quem sabe tira uma foto se vocês quiserem Bate um papo, jogue umas coisinhas por lá E é isso aí Então Estarei por lá se quiserem me conhecer pessoalmente Ao invés de só me verem via live E como eu não sou youtuber grande Eu não vou estar naquele espaço youtube vip Dos canais grandes que param o evento quando está andando né Então Vocês conseguirão me encontrar no meio da galera Tá, eles te cocaram Eles foram proteger o Carvalho dos Tempos Isso é bom Tá abrindo mais oportunidade de eu atacar eles Vitor Govanho por equívoco parece que não me atacou Achei que eles iam vir Vamos lá vassalos que vocês vão fazer agora Já dei tanto dinheiro para vocês Vocês só estão nadando dinheiro Igual tio Patinhas né Mas fazer alguma coisa Que é bom nada Barsonling aí cadê A sua força está aumentando hein Barsonling Cadê esse exército boladão aí Eu quero ver mano Quero ver eles em combate Não quero ver eles andando no mapa É Trogue Fez alguma coisa de útil Destruir a cidade que eu pedi Na verdade eu não pedi né Mas eles estavam do lado ali A obrigação deles é atacar sim Que eu peça Não é um bebê para você ter que falar O que eles tem que fazer né Na verdade são bebês sim Porque você fala o que eles tem que fazer E eles ignoram Igual um bebê faz Ok Vou fazer mais esse turno aqui Antes da gente encerrar Eu sei que o vídeo já está meio grande Só para Porque eu perdi um pouco de tempo em batalha No começo do vídeo né Então Quero compensar o tempo Tá O Ulfric entrou aqui na floresta Demorou Mas finalmente está entrando Coisa que ela disse É Turgovan Não sei como é que você está recrutando aqui Se você não tem cidade Estou levemente confuso Mata aqui essa galera Subjulga os Azray Nenhum elfo da floresta presunçoso Chega aos pés desse notório guerreiro Conquista uma vitória sobre os elvos da floresta várias vezes Isso aí Turgovan destruída Falta uma Falta uma Só uma Para minha alegria É... Não posso mexer aqui agora que eu estou recrutando né Ragnar eu acho que você deveria ter o... O demonhão lá velho Esse aqui Esse aqui Só que a gente vai precisar de muito crescimento para você pegar ele Então pode ser que demore um pouco Vamos aqui atacar a guarnição dos salões abismados O máximo possível Rebeliões do nosso dia a dia Ignora Tá aparentemente eles não são beneficiados de corrupção mesmo Infelizmente Mas tudo bem tudo bem Daqui a pouco estou saindo da premissa de você gente É só para... Esses caras espertos Com você aqui o coração tempestuoso aqui Pode ir indo para lá para você recrutar lá Que aí quando precisar de você você já está perto Aqui vou pegar mais dois... Não... Dois desse Tira um desse Pega um desse Parece que Skag não está recrutando um exército muito grande Posso recrutar oito heróis mas não tem nenhum para recrutar Eu ia mandar um scout lá na frente Eu vou ver a destruição Mas está certo Falta alguém? Ah o Talcinha não mexi Vim aqui atacar o Enceimburgo Tem vinte na guarnição Parece um bom momento para a gente testar aqui as suas novas unidades né Os campeões de Nergo aqui Mas... Vai ter outras batalhas não tem problema Vamos aqui Eu poderia subjugar eles hein Mas não vou só ocupar Estar com essas bagaças Ícone da maldição de ferro Esse item encantado feito com uma bala de canhão Que matou o fraude de meia Gerardo o necromante Gabriel do Morte Confere ao portador vantagens contra os projéteis das máquinas de guerra Agressor confiante Confiante deixar para o cérebro de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias sobre... Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Ok... Ajutador de cabeça destruído Muito bem Pega isso aqui para a gente recrutar aí os nossos monstrinhos Põe... Ararararará Ué... agora desbugou aqui aparentemente Lembra que eu vou te mostrar para vocês se estava bugado? Ou não era desses? Eu não sei Eu lembro que eu tinha pegado essa gosma e tinha bloqueado esse E eu nem consegui pegar esse Mas enfim... parece que desbloqueou tudo agora Tá... acho que agora foi todo mundo Agora eu só espero que... Ah, ele não me alcança nesse turno Mas acho que esse aqui alcança Aparentemente sim Se eles alcançarem vai ser um problema Ou não, eu posso ficar aqui do lado de fora, de boaça Recuperando meus exércitos Que aí eu posso ir com asco Qualquer coisa Não vou perder o exército inteiro se eles me atacarem Mas vamo lá, Ulfric Tô confiante que você vai fazer alguma coisa de ult agora Tô... tô esperando, véi Até agora Você é o vassal que tinha mais cidade desde o começo E foi o que o Benos fez Aqueles hospedeiros do caos que veio tipo com um exército Pegou tipo um império inteiro E você com 15 povoados não fez nada Até agora... nada Só... só decepcionamentos nesse momento Nem sei se você exige decepcionamento falar Só sei que eu estou decepcionado com o Ulfric O desafiante não desafia ninguém Ih, Ulfric vai morrer em Parabéns Parabéns Ulfric Você é um campeão Você é um campeão Que não sabe matar ninguém Parabéns Eu canto muito com essa voz de Takara rachada Eu sei O desafiante eterno não sabe lutar Vamo lá vassalos Vamo ver o que vocês vão fazer agora Neste turno final desta parte da campanha Vamo lá vassalos vamo ver o que vocês vão fazer agora Neste turno final desta parte da campanha Uma hora eu chego nelas Uma hora eu chego nelas Uma hora eu chego nelas Ok Ok Bom gente Então eu vou encerrar esta parte por aqui Porque o vídeo já está enorme Na próxima parte ali Eu vou ver se eu consigo terminar de matar a facção dos elfos Que nesta aqui não deu Que o vídeo já está gigantesco Então se você gostou deste vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você não estiver inscrito Lembre-se de me ajudar lá Mandando os melhores momentos dos vídeos Qualquer que seja Pedaço de live Pedaço de vídeo Com o tempo do vídeo que você achou engraçado O link do vídeo Para você me ajudar a montar o especial de 700 E os outros especiais que virão Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Sigvold Até a próxima e falou